Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim gravar um vídeo mostrando o que tem dentro do jogo Detetive Junior do DPA E também vou ensinar como é que joga ele Então vamos lá, vai ser muito divertido Pessoal, esse jogo aqui, ele é Detetive Junior, ele também é do Gloob e da Estrela E ele é muito divertido, é 5 anos a mais e só pode a 2 a 4 jogadores Eu vou mostrar o que vem dentro dele Pessoal, eu vou pegar agora É assim que vem Deixa eu botar aqui Aqui é o tabuleiro Ele vem assim Ele é muito lindo Tem a cozinha da Ana Leocardia, o pátio, o clubinho, o apartamento 333 O elevador, corredor, portaria, casa do Severino, armazém e casa do Tomatinho E ele é muito legal, muito lindo Aqui Aqui Vem esse negocinho Que é para botar fichas dentro Cadê as fichas? Aqui, as fichas Para botar as fichas Aqui tem vários personagens, coisas Tem personagens Tem personagens Tem armas Aqui, vê Gente, tem muitos personagens Muitas coisas Peraí, deixa eu ver se tem mais aqui na caixa Tem mais, deixa Aqui é o chapéu de bruxa Aqui Aqui é a Roberta Aqui é a Zezê Aqui é a... Peraí A Sibila Sibila Que é uma mulher que se transforma e cobra Aqui é o Edwin Tem que falar direito o nome dele Aqui é a Leocardia A Leocardia O Feroz Gatos A Poções A Vassoura Mágica O Livro de Bruxas E o Cadeirão Veio aqui o Manual de Instruções Tem várias fases Ó Dica aos adultos Preparando o jogo O jogo vai começar Desenvolvendo mistérios E aqui tem a marca da estrela Aqui é um personagem Pipo Pipo Eles vem assim E aqui vem uma pecinha pra montar Porque é só encaixar assim É muito fácil de montar gente Aqui tem a Sol A que eu amo E ela é a única menina Também veio o mesmo desse ó Só que aqui é rosa E aqui é vermelho Só que combina com a capa né O outro é o Severino Que é o porteiro Que também veio assim Aqui E o último é o Bento E também veio assim Pessoal Você escolhe o personagem que quer ser E se jogar com menina vai ser complicado Porque só tem uma menina Próximo Que é a cartela Vem vários Eu só usei quatro A cartela para marcar as fichinhas Que daqui a pouco eu explico como é Por último o dado Tem o 1 O 2 O 3 Aí tem a marca da estrela E aqui é uma lupa Assim gente Isso daqui Você não pode dizer a ninguém Não pode mostrar A ninguém Aí você pega um lápis na sua casa E já Aqui É o tabulado Aí bota qualquer um Onde tem o nome início Bota qualquer um em qualquer lugar Primeiro você sorteia 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 o negócio de cabeça para baixo E vai botando nessas bolinhas Tudinho E vai sobrar dois Ou é um Vai sobrar dois Olha Sobra dois Olha Sobra dois Só tem esses dois Depois eu explico para que ele sobra Aí vai jogando o dado tranquilamente Aí tirou dois Aí tem essa pegada Olha gente Tem a pegada Tem a pegada que está indicando para você Pegar essa ficha Aí você olha A borroberta Não pode dizer para ninguém Tem que esconder essa ficha E marcar aqui nessa Nesse negocinho Que é para marcar Aqui tem o nome Suspeito Armas e locais Aí vai jogando tranquilamente Quando cai na estrela Você pode ir para qualquer pegada Entendeu? Vou para essa Aí pego essa Marco Tal E quando sobra É bom para botar aqui de novo Para preencher de novo Entendeu gente? Mais ou menos Vamos Aí quando tirar a lupa É um personagem Uma pessoa Tem que perguntar para outra pessoa Quem tirou Tipo se fosse a Valberta Aí ele fala assim Me diz uma dica Aí você fala tem cabelo branco Ela é a avó Viva em um quadro Aí a pessoa marca o que acha Lá nesse papelzinho Lá nesse papelzinho né Gente Quando o local não tem fichas com locais Só tem ficha com suspeitos e armas O local é quando não tem um aqui E a pessoa por exemplo chega aqui Aí aqui tem o nome Pátio Aí você marca o pátio Para ganhar assim você tem que ter um suspeito Uma arma e um local Por exemplo se fosse a Leocasia Com o livro de bruxas No pátio No pátio Aí você ganha o jogo dizendo isso Porque tem que completar isso daqui Aí tem a primeira jogada Segunda rodada Terceira rodada E quarta rodada E também dá para apagar Para usar de novo Gente esse jogo é muito legal É muito divertido para jogar com a família Jogar com os amigos E eu recomendo para a diversão Então pessoal foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o seu like Se inscreve aqui no canal para não perder toda a diversão Tchau tchau